Tá piscando, tá gravando Vamos começar mais um carro vlog Seu canal automotivo do Youtube Fazer mais um vidinho aqui a bordo da nave BMW 320 Gravar mais um vidinho pra vocês E ontem eu abasteci ela Tava fazendo média de consumo aí com o tanque que eu abasteci De 10.4, 10.5 Aí eu abasteci, tirei uma foto do odômetro que eu tava apanhando Eu não achei, esse carro não tem odômetro parcial Tipo trip A, trip B Pelo menos eu não encontrei, como eu tinha falado acho que num outro vídeo Não sei se eu cheguei a gravar o vídeo, mas eu não encontrei trips Trip A e trip B pra resetar desse carro Então aí eu tirei uma foto pra ver, né Quantos litros eu coloquei Não lembro se foi 26, acho que foi 26 litros de gasolina que eu coloquei Aqui no caso foi 100 reais Aí zerei tudo, os computadores de bordo dela E agora eu vou ver quanto que vai fazer, né Vou começar do zero pra tentar ter umas 3 médias de consumo mais ou menos Pra saber como é que o carro tá se comportando, né Com o consumo e tudo mais, né Eu só tava perguntando do... Tem um trincadinho ali no vidro Só que ele subiu, né Então ele fez um negocinho assim Pra mim que anda na cidade não... Não vai influenciar em nada, né Porque ele não chega a afetar a minha visão E ali também ele não vai ampliar mais Porque ele já... Já teve o seu rumo no vidro, né Aí mais pra frente eu troco Porque eu fui cotar o vidro desse carro Acho que é na casa dos 1.200 reais O parabrisa dele Então eu falei, bom Tá aí paradinho, né Quando eu fui comprar eu já tinha visto esse detalhe Mas ali onde que tá só O problema seria pra quem viaja muito, né Acho que se a polícia parar pode ter algum problema, né Porque não pode ficar rodando com parabrisa nessa situação Mas pra mim que só rodo na cidade De vez em nunca eu utilizo o carro em viagens, né Mas seria legal tá trocando, né Mas pra mim não... Não tem muita importância não Porque eu não atrapalho em nada, né Gostei o último vídeo aí pra vocês falando sobre os 14.000 inscritos, né Já já nós estamos beirando os 15.000 O canal tá crescendo bastante Tinha uns inscritos, tava até brincando, né Falando que agora com o canal com a BMW, né Que vai ganhar mais inscritos aí, né Não sei Por aqui, por aqui Pode ser que ganhe mais inscritos, né Não sei, mas Eu gosto de tá sempre agradecendo o pessoal que acompanha o canal Eu fiz um vídeo de agradecimento com o Peugeuzinho, né De manhã E... Eu gosto sempre de tá agradecendo Porque eu só gravo os vídeos, né Porque eu recebo um carinho muito especial Do pessoal que acompanha o canal, né Galera, muito gente boa Tá sempre dando sugestões, né Tá sempre propondo alguns assuntos Pra mim tá falando, né E... E é por causa de vocês que eu continuo gravando Que eu continuo, né Não sei se que meio que motiva eu ir a tá gravando E tá trazendo sempre uma novidade Uma coisinha ou outra pra tentar agradar todo mundo Vocês podem reparar aí pra quem acompanha o canal já há algum tempo Os últimos, sei lá Os últimos cinco vídeos que eu postei Eu não consegui responder o pessoal Mas eu tô lendo Eu leio todos os comentários Inclusive, se já teve um inscrito aí Que tinha pedido pra me falar da... Ele não tinha pedido pra me falar Ele tinha comentado sobre o câmbio, né Que eu falei da... Da questão de eu achar o câmbio da BMWC Ao contrário dos outros que eu já conhecia Né De reduzir pra frente E submarcha pra trás, né Aí ele fez uma explicação nos comentários Eu até fiz um vídeo depois comentando sobre isso Então assim, eu não lembro o nome do pessoal Mas eu lembro a foto de todo mundo E o que a pessoa às vezes deixou nos comentários, né O que a pessoa comentou Mas o nome eu vou falar pra você Eu sou ruim, viu Pra guardar o nome A fisionomia da galera Eu sempre tô vendo, viu Vocês acham aí que às vezes Ah, alguém não me respondeu Eu pedi pra ele fazer um assunto Às vezes na correria Acaba não dando tempo De responder todo mundo, né Mas eu tô sempre lendo Eu tô sempre curtindo O comentário da pessoa Pra ela ver que eu Que eu visualizei, né Mas aí eu tento Assim que der um tempinho Responder todo mundo Senão daqui a pouco Os caras vão falar assim Ah, o Gui agora comprou o BMW Tá metido Antes quando ele andava no Civic Ele respondia todo mundo E tal O pessoal comentava Ele respondia Agora porque o canal dele Tá começando a crescer E ele tá de BMW Virou metido já Não é isso não, viu É correria mesmo Inclusive hoje Eu nem Nos últimos vídeos Vocês podem reparar Que eu nem Peguei assuntos específicos Eu sempre peço Pro pessoal tá Tá pedindo Pra Pra deixar nos comentários Um assunto Vocês queiram aí Que eu Que eu comente, né Vai Esse GPS aqui Tá bugadaço Olha lá Eita Vou ter que atualizar ele Ontem eu achei na internet Lá um Uma atualização dele Eu não sei se vai ser compatível Mas eu vou tentar levar ele pra casa Tirar ele do carro E conectar Sei lá No computador Ou acho que ele tem Conexão também De Bluetooth Ou de internet Vou tentar atualizar ele Porque ele tá Mega desatualizado Ou ele tá desatualizado Ou o GPS Não tá conseguindo localizar Onde que eu tô direito Mas pelo menos Na hora que eu saí Ali no começo do vídeo Vocês devem ter reparado Não sei se a câmera pega Mas ele tava certinho Circulando Agora eu entrei aqui Na estrada Ele já ficou doidão Já começou a levar Pro meio do nada Olha Então pessoal É isso aí Queria mais uma vez Agradecer aí Todo mundo Pelo carinho Os inscritos Por continuar aí Deixando as sugestões Os elogios As críticas construtivas Que eu sei que o pessoal Tá sempre mandando aí Agradecer mesmo de coração Vou ficando por aqui Um abraço A todo mundo Que acompanha o canal Se é a primeira vez Que você tá vendo Gostou Se inscreve aí no canal Deixe seu gostei Compartilha Favorita Esse vídeo Não teve um assunto Específico Mas normalmente Eu faço os carro vlogs Sempre com Com um tema Sugerido pelos inscritos Então às vezes Você tá procurando também Um vídeo aí Que eu faço algum vídeo Que ainda não tenho No canal Porque tem bastante Tem bastante assunto Que eu sempre tô fazendo Às vezes você pode Pesquisar aí no YouTube Por Guilherme Vlogger E o assunto Que você quer que eu fale Às vezes eu já fiz o vídeo Sei lá Você quer que eu fale do Fusion Já teve um milhão de vídeos Que eu falei do Fusion Você põe Guilherme Vlogger Fusion E vai aparecer a lista Dos carro vlogs Que eu fiz falando do Fusion Então fica a dica aí Pra quem é novo Inscrito Que ainda não viu Algum vídeo aí Pra tá pesquisando Eu vou ficando por aqui Um abraço a todo mundo Valeu Tchau, tchau